Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo, claro que você está em busca de mais informações referentes à Fina Black, quer saber se ele funciona, se ele emagrece mesmo, se ele vai eliminar a sua pochete? Então venha, fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta. Esse vídeo, ele tá muito completo, tem todas as informações cruciais pra você não ser enganado e nem perder o seu dinheiro. E já começando esse vídeo aqui, te dando um alerta muito importante, não compre a Fina Black em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, OLX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode cair em golpes, ter o seu cartão de crédito clonado, receber imitações, onde não vai te ajudar de nada, perder o seu dinheiro, e pior, que é o mais importante, prejudicar a sua saúde. Então se atente a isso, pra te ajudar vai ficar aqui na descrição do vídeo, e também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar as informações e realizar a sua compra com total segurança, beleza? Já começando a te contar, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em manter o meu peso, porque na mesma hora que eu estou magra, eu estou gorda, num piscar de olhos mesmo, eu engordo muito, e o meu problema não é ter barriga, tá? Porque a gordura vai se localizando nos braços, pernas, coxas, bunda, e fica aquela famosa falsa magra, e é esse efeito que eu não gosto. Recentemente, agora, fui me olhar no espelho, e eu simplesmente não gostei do que vi, né? Não gostei daqueles culotes, aquelas gordurinhas, roupas minhas que eu gosto muito, não estavam entrando mais, então eu fiquei bem depressiva, minha autoestima foi lá embaixo, caiu por terra, né? E isso só me gerou mais compulsividade por comida, mais ansiedade, fiquei bem triste, fiquei desesperada, cheguei a fazer dietas malucas em casa, nada resultou, cheguei a tomar um ou outro suplemento também que nada resultou, então eu fui pra frente da internet pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar, e logo nessa busca eu encontrei esse Afinablack, e vi entrando no site oficial que ele iria me gerar, né, aquele efeito equiparado à bariátrica, e ele poderia me proporcionar ali, eu perder, eliminar de 4 a 6 quilos por mês. Vi ali uma oportunidade que ele poderia ser bom pra mim, fui vendo as informações, vi que ele é testado e aprovado pela Anvisa, que ele trabalha com garantias, então o risco por tentar era zero, eu já estava receiosa, mas quando eu vi isso eu fiquei um pouquinho mais aliviada, ele acelera o metabolismo, tem efeito diurético, desintoxica o organismo, me dando mais disposição no meu dia a dia, tirando aquela fadiga, também controlo o estresse e a ansiedade, fui descendo mais a página, vi depoimentos de homens e mulheres que tiveram sua autoestima renovadas por conta de Afinablack, que tiveram resultados fantásticos, vi também, cheguei a ver os ingredientes que compõem essa fórmula, que é linhaça, arginina, quitosana, fibra de beterraba, café verde, e entre outros, todos esses ingredientes ali iriam me fazer, né, fazer emagrecer de forma saudável e definitiva, não pensei duas vezes e realizei a minha compra, dentro das minhas condições, eu fiz a compra aí de quatro potes, que era para fazer um tratamento mais intensivo, chegou na minha casa entre 10 a 12 dias, foi muito rápido, e chegando eu já comecei a fazer o uso, o seu uso também é super simples, basta você tomar duas cápsulas por dia, já é o suficiente para você desfrutar de todos os benefícios, dessa forma eu optei por tomar as duas cápsulas juntas, porque eu sou muito esquecida, nas primeiras dosagens, eu não senti tanta diferença, mas no decorrer, dentro de um mês, exatamente um mês, eu perdi 4 quilos, então assim, eu me senti muito, muito feliz, né, vi ali que estava dando resultado, fiquei muito entusiasmada, consegui perder peso e medidas, né, fiquei muito entusiasmada, continuei tomando, ali no decorrer de três meses, eu consegui eliminar mais de 15 quilos, eu vou deixar essa foto aqui para você, olha como eu afinei, olha como eu sou outra pessoa, eu estou me sentindo muito bem com o meu corpo, parece que minha autoestima está lá em cima, eu sou uma outra mulher, estou me sentindo muito bem, muito bem satisfeita também com o Afina Black, porque tudo que eu vi na página, que ele iria fazer, ele fez, e até mesmo superou as minhas expectativas, e se você está passando por essa fase, por esse momento difícil, eu super te recomendo, porque ele vai agir diretamente na raiz do seu problema, te fazendo emagrecer com saúde e definitivamente, tá bom? Caso eu tenha dito aqui qualquer informação que tenha te gerado dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial para você entrar lá, verificar informação por informação, e também realizar a sua compra com total segurança, depois você pode voltar aqui e deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Eu fico muito feliz de ter te ajudado com as minhas informações, com o meu depoimento, até o próximo vídeo.